Equipe Cristão Autêntico! Estou aqui novamente, trazendo pra vocês mais um vídeo. E hoje nós fizemos um culto lá no Parque Ipiranga, um parque aqui da nossa cidade, entendeu? Nós fizemos um culto lá. E se você quer saber como é que foi, continue ligado, entendeu? Cristão Autêntico! Estou na minha vida, cresci com a minha estrutura. Será toda essa ferida, me ensinaram a santidade. Oh! Cala pra lá! Porque a senhora é meu bem maior! Para a nossa alegria! Para a nossa alegria! Para a nossa alegria! O príncipe da paz! Vamos lá! Não! Olha ele, vamos lá! Quando louvar o Deus com um beijo de raiva, o príncipe da paz! Bora, vem também! Olha aí! Liga, 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 liga nessa hora! Filma eu! Pegue, 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 pegue! Vá! Parla! Liga, Liga! Liga, Liga, Liga nessa! Achou dó? Vá, mulher! Já gosta! Já gosta! Estão livres de pessoas que estão passando. Se Deus tocar no seu coração, convida pra vir pra cá. Nós vamos estar louvando o Senhor com algumas canções Que foram ensaiadas pelos músicos E Deus vai conduzir Amém? Amém Pastor André, a senhora é para nós Pai Santo, Pai querido Nós queremos te agradecer Senhor por cada vida de seu trânsito Hoje, Senhor Colocamos nossa vida em tua presença E te pedimos que o teu Espírito Possa conduzir esse momento aqui Tua glória descerá Se ouvirá um novo som Aleluia Se uma festa vai subir A hora é agora Vamos lá Vamos lá Lá vou eu Lá vou eu Conquistar o meu Lá vou eu Lá vou eu Com meu rei Com meu rei Lá vou eu Lá vou eu Com meu rei Com meu rei Todo mundo O que eu posso fazer Uma vez Para te agradecer Ainda mais Como eu falei para alguns Isso aqui é apenas Um ensaio Daquilo que a gente vai fazer Lá em Balneário Camboriú A gente vai fazer isso aqui Praticamente todos os dias Na praia Evangelizando A gente quer voltar aqui No parque Fazer isso aqui de uma forma diferente E eu quero deixar com vocês Uma palavra que está lá em Mateus Capítulo de número 15 A partir do verso de número 29 Mateus 15, 29 Diz assim Partindo Jesus dali Chegou ao pé do mar da Galileia E subindo ao monte Sentou-se ali E vieram a ele grandes multidões Trazendo consigo coxos Aleijados Cegos Mudos E outros muitos E lhes puseram aos pés E ele os curou De modo que a multidão se admirou Vendo os mudos falar Os aleijados ficar sãos Os coxos andar Os cegos haver E glorificaram ao Deus de Israel Jesus chamou os discípulos e disse Tenho compaixão da multidão Porque já faz três dias Que eles estão comigo E não tenho o que comer E não quero despedi-los Em jejum Para que não desfaleçam No caminho Queria dizer isso a vocês Como o pastor Robert pregou Se nós permanecermos na multidão Nós corremos um grande risco O risco de Apesar de estar rodeado pela multidão Nos sentimos completamente vazios E é isso que a nossa sociedade tem vivido Milhões de curtidos no instante E ninguém do seu lado Com você A palavra que o Senhor nos diz que Lá em Mateus 28, 20 Ele nos prometeu Que Ele estaria conosco Todos os dias Até a consumação dos séculos Quero te amar mais Senhor Quero te amar mais Senhor Eu sou revoltada Porque ele não foi para o meu canal gravar E nem vai mais Meu irmão Pédua